Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu faço parte da equipe pedal seguindo cicletas e este é o vídeo de apresentação e o produto que eu vou dar para vocês hoje é essa banda de arco com a ponta do cabo nylon da cor azul da marca LTX pesando aproximadamente 660 gramas você consegue estar levando ela para qualquer lugar o cabo de necessidade do seu pneu agora está fazendo as nossas mãos pronto perfeito a impressão desse lado que vem pessoal e você está conseguindo escolher a bomba de ar da marca LTX com gentileza o nosso link na descrição é da O5R50 somos apaixonados por bike e aí e aí e aí